Fala torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina, o combalido gigantesco da colina, que vem sendo maltratado pela atual gestão do clube de regatas Vasco da Gama. No vídeo de hoje, vou falar sobre a questão do Robert Rojas, que é esperado no Rio de Janeiro, sobre a questão do Diego Costa, que também é esperado no Rio de Janeiro para acertar, com o Vasco, está muito próximo de um acerto e também outros reforços, afinal o Vasco continua precisando de um camisa 10, camisa 10 esse, que até hoje não chegou na colina histórica. Fiz também um desabafo muito pesado ontem, inclusive falando a minha opinião sobre a vinda do Diego Costa, se eu fosse ele, eu viria jogar no Vasco? Esse foi o meu questionamento no outro vídeo, não quer dizer que foi realmente isso que ele pensou, apenas um questionamento feito pelo Edu, se você fosse o Diego Costa, você viria jogar no Lanterna do Campeonato Brasileiro? Eu, se fosse profissional, se não amasse o Vasco da Gama, eu também não viria não, eu esperaria jogar em outro lugar, mais tranquilo, uma fase mais tranquila, o Vasco hoje não é atraente, não é atrativo para nenhum tipo de jogador, Então se o Diego Costa topar vir, eu acho que a gente tem que bater muita palma. Amigo Vascaíno, antes de começar direto esse vídeo, quero te fazer um convite, a Vaidebet é a nossa parceira aqui no canal Os Vascaínos e estão dando aí 100% de retorno em cima do seu depósito até 400 reais, é isso mesmo, você vai lá no nosso link que está aqui no primeiro fixado, cria sua conta na Vaidebet e se você botar 20, ganha mais 20, se você botar 50, ganha mais 50, se botar 100, ganha mais 100, coisa linda naquele pique, a Vaidebet dando muita moral, dando aquela força para você, torcedor vascaíno, que quiser ganhar aquele dinheirinho com os palpites esportivos, pô, está muito mole, vai no nosso primeiro link fixado e corre ali para você criar sua conta na Vaidebet, que agora é a nossa parceira aqui do canal, eu já mudei minha conta para lá, estou fazendo minhas entradas também pela Vaidebet. Rapaziada, uma semana com muita coisa para acontecer, uma semana dura, uma semana pesada, mas uma semana que você vai chegar no seu trabalho amanhã com a cabeça cheia, assim como eu estou, tentando curtir um domingo, um domingo que a gente para para assistir o futebol, vai assistir o Botafogo jogar, estou aqui assistindo, gravando no intervalo da partida do Botafogo, como é diferente o esporte jogado na primeira divisão para o futebol apresentado pelo Vasco da Gama. Dom Ramon Dias até tem muita, mas muita boa vontade para fazer alguma coisa acontecer. Por outro lado, o material humano é péssimo, é muito baixo, é um elenco que ontem eu disse, é um elenco porco e de fato é um elenco porco, um elenco muito, mas muito podre, de jogadores que não rendem aquilo que deveriam render. Tem jogadores ali que eu me pergunto como o Vasco pagou 10 milhões, 8 milhões, 9 milhões, enfim, surreal a forma que o Vasco foi tratado na primeira janela e agora chega na segunda janela tendo que corrigir os erros. Falando em corrigir os erros, Robert Rojas é um jogador que vem para cumprir a função que o Miranda cumpriu ontem. Você viu a partida de ontem? O Vasco com três zagueiros? O Robert Rojas vai ser esse cara, o cara que vai fazer a função do Miranda. A trinca defensiva do Vasco deve ser Léo Capasso Rojas. Puma de um lado, Piton do outro, que é aquele esquema que ele colocou ontem dentro de campo. Será que vai dar certo? Eu acho que pode melhorar tendo dentro da área um atacante que bote a bola para dentro. Está vendo o Botafogo jogar? O Tiquinho Soares bota a bola para dentro. Só que tem um detalhe, Diego Costa não é tão jovem, Diego Costa já é um jogador veterano de 34 anos. O Diego Costa também é um jogador com uma mobilidade bem reduzida, que isso se dá aí por conta do tempo, período de carreira que esse jogador possui, além do fato de que o Diego Costa sempre foi um cara mais central para dentro da área. A bola vai chegar? Vai ter aquele 10 para fazer a bola chegar? Vai chegar os pontas? Vão criar jogadas de modo a chegar para o Diego Costa? Isso tudo é muito importante, além da questão de pagar um milhão e meio de reais para o Diego Costa, que é um cara que, na minha opinião, sobe o nível de qualquer elenco. Pode dar muito certo. Eu até acredito que vá dar certo. Mas para dar certo, com certeza, precisamos de outros nomes e principalmente de um camisa 10. Estamos aqui nesse domingo tentando buscar informações a respeito do camisa 10 já avançado em negociações com o Vasco. O Vasco tem aí um meia avançado para poder acertar e trazer para o elenco. O nome ainda não vazou, mas vai vazar muito em breve. Sabe por quê, Vascaíno? Porque a janela fecha quarta-feira. O Vasco só tem amanhã e terça para inscrever jogadores. Quarta-feira acabou, a janela fechou e Paulo Braques vai estar a ver navios. Assim como você, Vascaíno, que está aí do outro lado. Então é por isso mesmo que eu vou colocar ainda nesse vídeo aqui, aquele desabafo de ontem que já está lá no canal do Mário Coelho desde cedo, para que você também possa ouvir. Eu hoje, quando acordei, pensei, vou me arrepender das coisas que eu falei na live de ontem. Na hora que eu levantei da cama, coloquei a mente no lugar, eu tive a certeza. Eu falei, foi pouco. Eu tinha que ter falado mais. Falado muito mais diante de tanta vergonha que o time do Vasco vem fazendo. a gente passar nesse 2023 e diante, é claro, das promessas não cumpridas, tanto pela 777 quanto pelos funcionários incompetentes contratados por ela para gerir o futebol do clube de regatas Vasco da Gama. Enumerar a quantidade de erros? Acho que eu nem preciso. Jogadores contratados que não rendem, um CT que até hoje não tem melhorias, um estádio caindo aos pedaços. Você acha que a bola dentro de campo entra à toa? Ela não entra à toa, não. A bola dentro de campo entrando é fruto de muito trabalho, é fruto de muita organização interna, coisa que o Vasco da Gama hoje não tem mais. Então acompanhe esse desabafo e nos vemos amanhã aqui no canal de Vasco. Rapaziada do Mário Coelho Vasco, rapaziada dos vascaínos do canal Vascanelas, passando para deixar aqui o resumo da ópera. De mais uma derrota do Vasco, uma partida pavorosa, muito mal jogada, de um Vasco frágil, que a partir do momento que o Corinthians coloca a bola no chão e começa a trabalhar, você já sabe que o Vasco vai tomar um gol. Tudo bem. Ramon Dias, excelente treinador, vem tentando organizar o iorganizável time do Vasco. Um time sem vergonha, um time podre, foi dessa forma que eu coloquei na nossa live de ontem para deixar claro. Um Vasco cansativo, que desanima qualquer um de sentar e parar para assistir. Um time frágil, fraco, de pouca criação. E agora com contratações bombásticas do senhor Paulo Braques, o grande Prachedes. Será, galera, você que está aí do outro lado, será que o Prachedes é muito melhor do que o Marlon Gomes? Será mesmo que o Prachedes fará uma função no meio-campo do Vasco mais importante que a do Marlon Gomes? Amigos, será que Jair ainda quer continuar sendo um atleta profissional porque um jogador que joga futebol na velocidade 0,5 ele não pode pensar em disputar um campeonato de alto nível. O Jair é um jogador lento, um jogador descompromissado que demora para voltar, demora para recompor e demora até para atacar. Será que o Sebastião Ferreira é muito melhor do que o Rayan Vitor? Porque estamos comparando a contratações que o Vasco vem fazendo para gastar dinheiro. Será que esses caras ajudam mais do que os moleques da base? Rayan hoje nem no banco estava. Sebastião Ferreira me recebe uma bola de finalização simples e chuta a bola para o lado. Você viu hoje como que o Yuri Alberto finaliza uma bola da entrada da área? Você viu o Roger Guedes batendo um pênalti? Você viu como o Roger Guedes trabalha uma bola? Como o Renato Augusto domina uma bola no meio campo, pifa para um lado, pifa para o outro? O time do Vasco hoje, dentro de campo, contra o Corinthians, parecia um time amador jogando contra um time profissional. Vascaíno, o que estão fazendo com o Vasco deveria ser investigado. É nojento. Difícil você acreditar que seja só incompetência. Parece que tem algo a mais. Porque é muita parada errada. É muito jogador sem nível algum, profissional, para vestir essa camisa aqui gloriosa. Uma camisa de tantas glórias. Um Vasco cansativo, repito. Um Vasco que deixa você e do outro lado puto da vida, que me deixa aqui puto da vida. E o pior, quais são as perspectivas de um próximo jogo ou de um próximo turno que virá aí no mês de agosto? Você consegue ver esse time melhorando muito? Você consegue ver esse time ganhando do Grêmio dentro de casa, buscando resultado contra o Bragantino fora, ganhando do Galo na abertura, dentro de casa e aí começando uma grande arrancada para ficar na Série A. Desculpa, amigão. Não vejo não, cara. Eu não vejo. E o Diego Costa? Se você fosse o Diego Costa? Já viu aquele filme Se Eu Fosse Você? Se você fosse o Diego Costa e não tivesse amor. Por isso aqui, como eu tenho, como você do outro lado tem. Se você fosse um cara profissional trabalhando, na hora de escolher, você escolheria o time do Vasco para jogar? O Lanterna isolado do Campeonato Brasileiro? Um time que estava sem fazer um gol com bola rolando há mais de um mês? Um time cujo último atacante fez um gol em março? Aliás, em junho, se não me engano, que foi o Rayan na partida contra o Inter? você jogaria em um time que entrega um futebol porco como o Vasco entrega? Se você fosse o Diego Costa, faça aquele exame de consciência. Você viria para cá? Então você, Vascano, para finalizar a minha participação aqui, quero deixar bem claro. Se o Diego Costa aceitar jogar no Vasco, vá ao aeroporto, bata a palma, agradeça. vai ser um ato de caridade de um jogador tecnicamente acima, muito bom, rodado, vencedor, topar, jogar nesse bando que é o time do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2023. Um Vasco que vai embora de um turno faltando três jogos e possui nove pontos. Um Vasco que faz a sua pior campanha. Lembra? não vamos esquecer, hein? Paulo Brax, lembra daquilo lá? Uma nova era se inicia no Vasco, tracei uma linha e o futuro está intacto. Eu também acho que está intacto. O futuro de um rebaixamento porco, vergonhoso que vocês cavaram para dentro desse clube. Galera, peço desculpa, gosto de ter um tom bem mais divertido, mais irreverente nos nossos vídeos, mas tem horas que a verdade precisa vir à tona e ser tocada na ferida para que esses caras lembrem sempre que aqui do lado tem torcedor, que tem sangue na veia, que vai cobrar e vai até as últimas consequências em busca do melhor por esse clube. Estaremos aqui para cobrar, não vamos parar de cobrar não. Isso aqui foi prometido lá atrás, quando o Vasco vir ao SAF, que a cobrança seria pesada e ela vai continuar sendo e de minha parte podem ter certeza, independente da consequência. Tamo junto, aquele abraço, valeu. e ao seu lado até o fim da vida é você da torcida do bastão sempre a vida é o que eu para a sua voz.